Fala minha galera, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Francis de Taubaté e eu quero agradecer a todos vocês aí que estão seguindo o nosso canal no Kauai compartilhando nossos vídeos, deixando comentários a gente não conseguiu fazer parte ainda do programa de parceria do Kauai porque ele alega que os nossos vídeos não são conteúdo original e é pelo contrário, tudo é produzido pela gente as músicas, a arte, a gente não pega nada de ninguém, tá bom? Então, antes de todo o vídeo, eu vou estar deixando esse breve relato aqui e Kauai, chama a gente aí para fazer parte do programa das parcerias, tá bom? Um abraço a todos aí, fiquem com Deus! Não dá pra ficar de fora! Tem três coisas nesse mundo que não posso dispensar Viola bem tocada, cerveja gelada e alguém para amar Mas também tem coisa chata que aborrece a gente Viola desafinada, mulher mal amada e cerveja quente É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Onde tem mulher bonita, cerveja fresca e viola Pode acreditar que eu tô no meio Pode acreditar que eu tô no meio Não dá pra ficar de fora Onde tem mulher bonita, cerveja fresca e viola Pode acreditar que eu tô no meio Não dá pra ficar de fora A viola é festa animada Que toca no coração Arrepia até careca Faz levantar o doente Se tem cerveja, tem farra Se tem mulher, melhorou Mulher, cerveja e viola Pra mim não tem hora, me chama que eu vou É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Onde tem mulher bonita, cerveja fresca e viola Pode acreditar que eu tô no meio Não dá pra ficar de fora Onde tem mulher bonita, cerveja fresca e viola Pode acreditar que eu tô no meio Não dá pra ficar de fora É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo